As vezes não me ouves mais, não faz mais Depois eu exagero, depois eu exagero As vezes não me ouves mais, não faz mais O blogger dos bloggers já tem nome Não há uma música, o blogger das novidades É limites na produção Oh, eu levo a sério As coisas tu desentrem de pressão Ou então levo tudo na brincadeira Não é os outros, és tu Quando estou a falar contigo tenho que direcionar-me a ti A criar caminhos, bué da filhos Junhões com padrinho, cota bilho Ligeiro aumento da cota do vinho Após a gente troca tiros em trocadilhos Mais projetos com x e q nova vida Os teus é jovem mais escondido Interessante demais para uma vida aborrecida Loiro nas pontas, sangro na partida Anda para a luz ou não foi para a luz? Então não há intervalo para o chaval A vista da sala não vê o desvio A foto origem sabe bem gastá-lo Então assuma a tua própria ação Tu que propriamente não és a própria então E essa posição virou profissão Confundir a apreciação com a própria ação Entre a mente e a caneta qual vale mais? Arranja a mulher já que os homens não prestam Olha mas não toca nos animais Rua não matou mas os juros tenta Enquanto a aliança deu amor de infância Numa alegria sem desgosto Para nós sobrou foda e distância E cada um culpa o outro Que nem o tempo e o vento, por exemplo Eu acho, eu acho que foi Arrependeu por vó do preto e prendeu Tentou fugir mas não deu-se fudeu Sim, eu acho que foi O tempo e o vento, por exemplo Eu acho, eu acho que foi Arrependeu por vó do preto e prendeu Tentou fugir mas não deu-se fudeu Sim, eu acho que foi Aconteceu, mesma cena aconteceu Que pena, não percebeu Isso já não cabe a mim Cê sabe que sim Não sou santo nesse monstro que montou Cada um pro seu lado, pro seu canto Não teria me sujeitado a tanto Se eu tivesse me amado mais Tivesse valorizado os sinais Urla não burla O sentimento não ajuda Miúda, você não muda Se valoriza e você sai ganhando Cicatrizes falando, pedindo socorro Das opções eu recorro Canuca pra nós nunca As vezes não me ouves mais, não faz mais Depois eu exagero Depois eu exagero As vezes não me ouves mais, não faz mais Não sei se é desespero Mas espero que saibas que eu acho Que nem o tempo e o vento Por exemplo Eu acho, eu acho que fui Arrependeu Provou do preto e prendeu Tentou fugir Mas não deu-se Fudeu sim Eu acho que foi o tempo Que eu sem tu Por exemplo Eu acho, eu acho que fui Arrependeu Provou do preto e prendeu Tentou fugir Mas não deu-se Fudeu sim Eu acho que foste Não há uma música O blogger das novidade Por exemplo E eu tô cheia de saudades de hoje Tu não tens noção disso Depois eu exagero Depois eu exagero Eu acho que foste E eu acho que foste 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 Foste